A parteira tem paciência de ouvir, ela para, ela escuta, ela olha para a mulher, ela olha para quem está falando, porque a obstetrícia é o que? É observação, tem que acompanhar, observar, porque tem as alterações, tudo tem limite, tudo tem limite. E a parteira tem orgulho daquilo que ela é. Ah, mas ela não tem um salário altíssimo? Não, não tem, ela tem muito mais, ela é uma pessoa importante, ela não é uma coitadinha, a parteira não é uma coitadinha, é uma mulher que tem influência, problema social, problema de família, O pai não quer registrar o filho, e a gente pega ele pela mulher para o cartório e ele vai com a gente. Nosso trabalho é um pouquinho diferente, quem quiser convida a gente, para dentro do seu lar, seja em favela, qualquer classe social, onde tem uma parteira no seu quarto é normal, seja em favela. Olha, o bebê é um objeto, é um objeto, tem o trajeto, que é o caminho, o útero é um motor e o bebê é um objeto, você aceita? Objeto, entendeu? O bebê é um objeto, tem o seu corpo, você aceita? Objeto, entendeu?